A Tua Vitória Vai Chegar A Tua Vitória Vai Chegar É só Tu crer de orar que Ele vai te dar É só Tu crer de orar que Ele vai te dar A Tua Vitória Vai Chegar A Tua Vitória Vai Chegar É só Tu crer de orar que Ele vai te dar Levanta a cabeça que a vitória é tua Olha, tu mais uma vez preocupado e oprimido Querendo pôr na fé, mas ouça agora o que eu te digo Quando eu for a lança, mas eu gosto de agir Abre o teu vento, porque eu tenho uma palavra aqui A tua vitória vai chegar A tua vitória vai chegar É só tu crer e orar que ele vai te dar É só tu crer e orar que ele vai te dar A tua vitória vai chegar A tua vitória vai chegar É só tu crer e orar que ele vai te dar É só tu crer e orar que ele vai te dar A tua vitória vai chegar A tua vitória vai chegar É só tu crer e orar que ele vai te dar É só tu crer e orar que ele vai te dar Deus é glória, vai Vem, vem, santo nasce Olha o balanço de Jeová Ô glória! A tua vitória vai chegar! Ô glória! Olha como mais uma vez preocupado e oprimido Quero abandonar a fé, mas ouça agora o que eu te digo Quando vai eu for a luta, mas Deus gosta de agir Abre teu ouvido porque eu tenho uma palavra A tua vitória vai chegar! A tua vitória vai chegar! É só tu crer e orar que ele vai te dar É só tu crer e orar que ele vai te dar Levanta a cabeça que a vitória é tua! É, 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 é Vai dando glória, é, é, é Olha como mais uma vez preocupado e oprimido Quero abandonar a fé, mas ouça agora o que eu te digo Quando vai eu for a luta, mas Deus gosta de agir É, 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 é Abre teu ouvido porque eu tenho uma palavra Abre teu ouvido porque eu tenho uma palavra